Fala aí galera Tricolor, estou de volta aqui para mais um vídeo, mais um vídeo de pré-jogo Fortaleza vs Calcai, a grande final do campeonato cearense, o famoso jogo de volta O jogo da ida terminou em 0x0 na Arena Castão e hoje será na Arena Castão novamente A partir das 18h30 esse jogo começa aí para ver quem é o grande campeão cearense de 2022 E o Fortaleza precisa vencer, já que empatou o último jogo, não tem essa história de vantagem Um novo empate leva para os pênaltis, e aqui nesse vídeo, nesse pré-jogo, como você sabe A gente vai falar aonde assistir a provável escalação, os desfalques e a arbitragem Então fica comigo até o final do vídeo, já deixa teu like nesse vídeo aqui Deixa teu like que é bastante importante, me ajuda demais E também se inscreve aqui no canal caso tu não seja inscrito Se inscreve aí e bora logo para o pré-jogo Fortaleza e Calcai se enfrentam hoje, às 18h30, mais conhecido como 6h30 da noite Para o duelo da grande final do campeonato cearense O Fortaleza que precisa vencer, já que empatou o último jogo e não tem essa história de vantagem Um novo empate leva a partida para os pênaltis E aqui eu vou botar a matéria do GE para estar explicando para vocês Veja onde assistir a escalação, os desfalques e a arbitragem Fortaleza e Calcai decidem quem levanta a taça de campeão do cearense Neste domingo, dia 24 A bola rola às 18h30 na Arena Castelão pelo segundo jogo da final do campeonato cearense O time ficaram no empate sem gols no primeiro jogo Quem vencer leva o título e um novo empate leva para os pênaltis Leão briga pelo tetracampeonato, o que é importante para a gente O Fortaleza vem de uma sequência dura de jogos O time entrou em campo pela Copa do Brasil no mês da semana E encarou o Calcai na sexta e volta novamente a campo neste domingo Para administrar as competições, o Voivoda vem fazendo adaptações O time vive em uma fase de altos e baixos Ainda não venceu no brasileiro, mas levou a melhor em cima do vitório no duelo da Copa do Brasil O Calcai chegou até a final invicto diante do Fortaleza O time foi organizado Na competição estadual, o Calcai somou 9 vitórias e 7 empates E garantiu a vaga direta nas semifinais O time confirmou a classificação a empatar com o Iguatú No estádio Morenão nas semifinais do duelo Então até aqui, vamos falar sobre o nosso Fortaleza, quais os desfoques para hoje A gente já vê aqui que o Tinga é desfoque para hoje Muito provavelmente o Tinga não joga essa partida Ainda está no departamento médico, está em fase de transição já Está em fase de transição, o último balanço do departamento médico Diz que ele estava em transição Pode ser que ele apareça no banco, não é certeza Mas eu não acho que o Voivoda vai colocar o Tinga para essa partida não Aí vem aqui, o primeiro jogo o Fortaleza não conseguiu mostrar a efetividade ofensiva contra o Calcai Mesmo com favoritismo, o Leão precisa fazer mais nesse domingo Para levantar a taça, o Voivoda deve promover mudanças E utilizar boa parte dos titulares que estiveram mais recuperados da sequência Aí como a gente vê, o Tinga é o único desfoque E muito provavelmente ele nem vai no banco Pode ser que ele vá porque ele já está em fase de transição Mas não é certeza Aí aqui a escalação que eles colocaram aqui O Maxwell, o Tite, o Ceballos e o Landazuri Aí no meio campo o Pikachu, o Felipe, Zé, o Edson, o Lucas Crispim e o Lucas Lima E Moisés e Romero no ataque Eu acho que vai essa escalação mesmo Onde que pode mudar aqui é o Crispim Que pode ser que ele coloque o Capixaba Mas não é certeza Eu acho que ele vai com essa escalação Vai meio que com força máxima Com força máxima E vai com tudo para tentar esse título Esse título que é importante para a gente Apesar de ser o Cearense Mas é importante que é um tetracampeonato e possível peta do próximo ano Então é muito importante a gente conquistar esse Cearense Então já deixei tua opinião sobre essa provável escalação Que você mudaria Se você quisesse mudar alguma peça Coloque aí nos comentários E também coloque aí o teu palpite para o jogo de hoje Eu acho que hoje a gente ganha de 2x0 Vai, 2x0 Eu quero no mínimo 2x0 Para a gente ganhar tranquilo Essa taça e o tetracampeonato Bom, a arbitragem fica por conta do Marcelo de Lima Henrique Com assistente o Nailton Júnior de Souza Oliveira O assistente número 2 é o Renan Aguiar da Costa O reserva é o José Denis Garcês Lima E a reserva número 2 é a Elisabeth Esmeralda Então todos os detalhes desse pré-jogo dados Se você gostou desse vídeo deixa teu like Não vai ter esquenta pré-jogo porque está aí no estádio E caso você não tenha onde assistir Como eu falei lá Você pode assistir pelo Futebolês O Futebolês vai transmitir com imagens no Youtube Então você pode assistir aí no Youtube do Futebolês Então é isso, eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo, valeu!